Oi pessoal, eu sou a Carol aqui do Entreterce e eu já assisti ao novo filme do Shazam, Fúria dos Deuses que estreia nessa quinta-feira, 16 de março de 2023, nos cinemas aqui do Brasil. Na noite de quarta-feira, dia 15, já rolaram as primeiras sessões do filme, né, a sua pré-estreia oficial nos cinemas do Brasil e eu aproveitei a oportunidade pra ir conferir esse filme logo ainda nas suas primeiras sessões porque, sinceramente, eu gosto bastante do primeiro filme do Shazam. Eu sei que ele é um filme que tem lá os seus problemas, eu confesso que ele não é exatamente um bom exemplo de um filme bom mas eu me diverti muito assistindo, eu gostei da experiência e por isso eu quis assistir o Shazam 2 também. Mas a minha experiência com o Shazam 2 não foi tão boa quanto eu tava esperando, não foi tão boa quanto eu gostaria que tivesse sido e nesse vídeo eu vou falar então um pouquinho sobre isso e o que eu gostei e não gostei nesse novo filme. Mas antes de mais nada, deixa eu falar um pouquinho então sobre a sinopse, o enredo, pra gente se familiarizar com o que que tá acontecendo qual que é a premissa, a proposta desse filme. Ele é uma continuação direta ao primeiro filme do Shazam que foi lançado em 2019 nos cinemas e como a gente viu lá no finalzinho daquele filme, o Bílio, né, que é o nosso protagonista, o Shazam ele compartilhou o seu poder com os demais membros ali da sua família, com os seus irmãos então agora a gente tem, né, a apelidada Família Shazam lutando contra o crime de forma unida. No entanto, a gente vê no comecinho desse filme que já se passou um tempo, né, desde as últimas cenas do primeiro Shazam e as crianças não são mais tão crianças assim, alguns personagens já estão começando a viver as suas próprias vidas não necessariamente com foco na família Shazam. Óbvio, né, que no fim do dia, quando eles precisam ali se unir pra lutar contra o mal, eles fazem isso mas eles não querem fazer exatamente do jeito que o Bílio quer, né, o Bílio tem essa coisa, né, de liderança de tentar reunir todo mundo pra conversar, debater sobre o que eles podem fazer pra melhorar mas os irmãos deles já não estão tanto nessa vibe, eles estão mais interessados em ficar em casa fazendo coisas que eles gostam estudar, sair com a namoradinha e o Bílio tá se sentindo um pouquinho rejeitado inclusive a gente tem algumas cenas bem interessantes que já foram mostradas até mesmo no trailer então não é spoiler, que é o Bílio, né, o Shazam, se consultando com um psicólogo justamente pra falar sobre isso, porque ele tá sentindo uma coisa ali, né, que é meio que uma síndrome do impostor então o filme ele trouxe até mesmo um debate, assim, né, que é um pouquinho mais sério que era uma coisa que eu não tava esperando ver tanto, assim, em uma franquia como o Shazam mas nesse sentido eu achei que funcionou, porque mostrou bem a individualidade ali, né, dos personagens mas mesmo nisso a gente já tem alguns problemas, porque são muitos personagens em cena e não dá tempo, né, da gente desenvolver todos eles então tem muitas coisas que acabam passando de forma muito rápida, muito superficial a gente não se aprofunda muito nos outros personagens, né, além do Billy e do Fred que são os dois principais ali da família, né até a Mary a gente acha que vai ver um pouquinho mais sobre ela, sobre essa vontade que ela tem, né de cursar faculdade, de ter amigos além da família dela mas é uma coisa que o filme só arranha, não se aproxima, não se aprofunda muito e isso é ainda pior quando a gente pensa em outros personagens, né, como o Pedro, o Eugênio e até mesmo a Darla, que são personagens que acabam ficando um pouquinho mais ali, né, mais secundários de segundo plano, tem uma cena ou outra ali, mais puxada pra um alívio cômico a Darla, principalmente, ela até que tem alguns momentinhos, né, a mais do que os seus irmãos mas são personagens que acabam ficando assim um pouco de escanteio e que a gente percebe que eles têm histórias muito interessantes principalmente o Pedro, ele tem uma história muito interessante que seria muito legal da gente se aprofundar um pouquinho mais mas acabam ficando de lado nesse filme mas pra mim a pior parte do filme acabou sendo o arco das vilãs, né a gente tem como antagonistas desse filme três deusas antigas que voltam à Terra em busca, né, da magia que agora tá ali com o Shazam e com os seus parentes esse antagonismo feminino até que teria sido muito legal se ele tivesse sido bem explorado, com um roteiro mais interessante mas eu achei que a história em si é muito superficial e muito previsível no momento em que uma das personagens, né, eu vou tentar não dar spoiler aqui pra não estragar a experiência de quem ainda não assistiu mas no momento em que uma personagem entra em cena você já sabe quem que ela é, você já sabe o que vai acontecer então assim, eu achei o roteiro muito previsível não teve exatamente nenhum momento assim principalmente ligado às partes das vilãs que me surpreendeu realmente foi tudo dentro do previsível mesmo mas eu acho que a coisa que mais me incomodou no filme do Shazam não tá exatamente no roteiro, mas sim no seu áudio porque eu achei que ele tem um excesso de músicas dramáticas na trilha sonora sabe aquelas músicas de herói, tipo o tema da Mulher Maravilha o tema do Superman que toca naqueles momentos impactantes do filme o filme do Shazam tenta replicar esse sentimento heróico, né, da trilha sonora dos grandes filmes, dos super-heróis da DC mas não usa direito sabe, fica uma sensação ali de que eles estão forçando muito a barra colocando músicas super dramáticas, super tensas em momentos que não são tão impactantes assim porque o filme em si nem é tão impactante, sabe eu diria que o filme do Shazam ele é um filme de heróis feito pensando ali na sessão da tarde um filme família, um filme divertido pra você assistir, se entreter e pronto ele não é nem um pouco tão memorável quanto o primeiro filme foi como eu disse, eu gostei muito do primeiro filme é um dos meus filmes preferidos da DC apesar dos pesares mas esses pesares pesaram demais aqui no segundo filme eu realmente fiquei um pouquinho decepcionada mas falando assim, né, parece que eu realmente estou xingando muito o filme que eu não gostei mas apesar da decepção eu até que gostei sim desse filme eu diria que ele foi ali uma nota 6, 7, 7,5 no máximo porque apesar de todos esses defeitos no roteiro, no som principalmente ali na trilha sonora, no arco das vilãs que eu não gostei muito eu gostei bastante da questão familiar da dinâmica familiar ali dos personagens que embora os irmãos mais secundários tenham ficado muito de lado eu gostei de ver mais, por exemplo, dos pais que tiveram um papel um pouco mais relevante nesse segundo filme eu gostei de ver um pouco mais da Darla que é uma personagem muito interessante e ela, né, por ainda ser a mais novinha ali da turma e os irmãos dela já estarem mais adolescentes acabou tendo um contraste interessante uma dinâmica legal entre eles e essa dinâmica também, né, muito pela química que os personagens têm eles realmente parecem ser uma grande família é bem divertido ver a dinâmica entre eles e nessa parte, né, de comédia do filme pensando aí em Shazam como uma comédia familiar eu achei que funcionou bem foi um filme gostoso de assistir mas pensando, né, em um super filme de super heróis que faz parte de um universo muito maior ele acaba pecando um pouco, sim então é um pouco confuso, né é um filme que é legal mas não é exatamente bom sabe, tipo, aquele é ruim, mas eu gostei eu diria que é mais ou menos assim a minha relação com Shazam 2 mas lembrando, né, que essa é a minha opinião e a sua pode ser completamente diferente e tá tudo bem, né as pessoas diferentes têm gostos diferentes e eu quero saber o que vocês acharam então de Shazam 2 se vocês concordam comigo ou se vocês têm uma opinião completamente diferente sobre o filme conta pra mim nos comentários o que vocês acharam de Fúria dos Deuses e não se esqueça também de deixar aquele like de se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui porque ajuda muito a gente eu e a Kathleen sempre estamos trazendo vários vídeos novos aqui, né falando sobre filmes e lançamentos dos cinemas, da Netflix de outras plataformas de streaming e também acompanhando, né, as principais séries do momento a gente fez uma cobertura super bacana sobre The Last of Us a gente tá falando também sobre The Mandalorian então se você gosta de ficar por dentro das novidades não se esqueça de se inscrever aqui no canal que a gente espera que você goste do nosso conteúdo mas o vídeo sobre Shazam 2 foi esse eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau, tchau